Está cheio de retalho em casa, não tá? Um monte, uma caixa cheia e não sabe o que fazer, então nós vamos aprender hoje um patchwork básico. Você vai aprender a fazer um lindo tapete, mais ou menos assim, gente. Só não é com esse design. Mas esse aqui, se você quer aprender a fazer, é só olhar o vídeo anterior que você vai aprender a fazer essa composição aqui. Eu vou ensinar outra composição para você economizar e ganhar. Um dinheirinho extra, quer? Então, pera o dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco está apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, não tem a mínima ideia de como é que eu vou fazer isso, não. Eu risquei um X aqui no meio. Estou com tiras, olha a bagunça, tiras de 5 centímetros de largura que eu vou cortando, tá? Dependendo do tecido, eu vou cortando. Vou, eu não sei fazer tapete sem colocar manta, então eu vou colocar a manta aqui embaixo e fixar esse forro aqui na manta. Pra depois eu ver como é que eu vou fazer esse trabalho, tá? Como é que se coloca a manta, gente? O pessoal vive me perguntando. Essa aqui é a R1. Ó, ela tem um lado poroso e um lado algodão. Você vai com o lado poroso pra cima, né? O tecido, o lado do avesso pra baixo, se tiver avesso. Esse aqui tanto faz como tanto fez. E você vai cortar na manta um pedaço um pouco maior do que o trabalho que você tá fazendo. Ó, aqui, ó. Tá? Pra que seu trabalho não fique fora da manta quando você passar o ferro. Porque o ferro estica, né? Então a gente corta sempre um pouquinho maior do que o trabalho que a gente está fazendo. Cortou, gente? Fez isso? Esquenta o ferro. E nós vamos passar aqui em cima. Esse pedaço aqui, ele tem 41 por 59, tá? 41 por 59. Pode ter 60 por 40, 45 por 65. Aí, ó, vai de acordo com o que você quer. Tá? Isso aqui é um tamanho aleatório aqui que eu escolhi. Então o que você vai fazer? Gente, não é passar. A gente fala colar a manta é deixar o ferro pra que a manta, ó, solte a cola e ela venha pro tecido, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora, ó, e sempre você faz esse movimento, ó, de dentro pra fora, tá? Pra poder esticar, ó. Não é queimar o tecido, tá, gente? Você não tem que queimar tecido nenhum. É só isso, ó. Até você sentir que tá tudo coladinho, ó. Ó. Tem bicho de sete cabeças aqui, gente? Não tem, né? Se você não quiser colocar a manta, gente, não precisa. Eu acho que fica um acabamento muito melhor quando você coloca a manta. Fica um trabalho bem mais bonito do que aquela coisa meleguenta. Tá? Mas cada um faça de acordo com o que tem aí, ó. Não deixe, evite o ferro pegar na manta, senão a cola solta e pega no ferro, tá? Você não pode deixar o ferro pegar na manta. Quem quiser meus moldes, gente, é só acessar aí embaixo o meu telefone, tá? E falar comigo. Por enquanto, é comigo que vocês falam. Não tem assessoria nenhuma ainda, não. Sou pobre ainda. Ainda não tá dando pra viver de youtuber, não. Pra vocês verem. Como é que a coisa é difícil. Ó, como é que você vê que... Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Vou deixar o ferro aqui, ó. Ó lá. Viu? Como é que cola? Ah, evite fazer isso em cima da sua placa, tá, gente? Hihihihi. Porque sua placa vai suar toda. Aí vai sair essa marcação todinha da placa. Normalmente eu não faço isso aqui, não. Faço isso na tábua de passar. Fiz aqui, gente. O que que eu vou fazer aqui agora? Como eu tô trabalhando com a manta, o que que acontece? Essa cola aqui é uma cola que é uma cola. Se você puxar aqui, ela solta. Né? Então eu vou fazer, ó. Vou passar uma costura aqui. Uma costura aqui. Eu vou fixar bem essa manta aqui. Vou botar aqui, ó. De seis em seis centímetros. Uma linha. E vou passar também em cima dela. Ó. Só pra me dar uma firmeza, gente. Não tem necessidade de fazer. Mas eu gosto de um trabalho bem... Bem certinho. Bem limpo. Nada de trabalho de carregação. Tem muita gente que faz trabalho de carregação. Eu não gosto. Mas isso vai de qualquer um. De cada pessoa, tá? Se você não quer fazer isso aqui, não precisa fazer. Tá? Ó. Tô fazendo aqui uma linha de seis em seis centímetros. Porque não é quilte. Não deixa de ser um quilte. Mas não estou quiltando o tecido. Tá? Se eu fosse quiltar, eu faria uma linha de três em três. No máximo de quatro em quatro. Pra realçar o trabalho que eu ia fazer aqui em cima. Isso aqui é só pra fixar a manta. Tá bom? Então, eu vou acabar aqui. Vou passar isso aqui na máquina. E já volto pra gente ver como é que eu vou fazer esse babado, gente. Eu não tenho a mínima ideia. Tô indo passo a passo com vocês, hein? Passei, turma. Então, nós vamos pegar, ó. Esse aqui que é a linha do meio, ó. Vou fazer aqui uma marcação. Isso quando tiver ponta, né? Ó. Aqui é o meio. E aqui é o meio. É essa linha aqui que é o meio, ó. Não tem importância de riscar aqui não, gente. Isso aqui não vai aparecer não, tá? Ó. Então. Essa linha é o meio. Vou vir, gente. Daqui pra cá, ó. Vou costurar aqui. Na beirada. Máximo que eu puder aqui. Depois vou vir com outra faixa. Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Direito com direito. E vou costurar em cima dessa aqui. Tá? Tá? Não precisa vir daqui, aqui, gente. Porque o nosso centro é esse aqui, ó. Esse e esse. Então, só essa aqui que vai precisar ser o total do comprimento. Depois você vai pegar uma aqui, ó. Depois você vai pegar uma aqui, ó. A outra aqui. Direito com direito. Vai virar, ó. Então não precisa ir até lá embaixo. Aqui, ó. E vamos fazer até aqui. Conforme a gente for fazendo, você pode ir cortando aqui. Ou depois você vem e corta, né? Como eu fiz nesse aqui, ó. Eu mostrei pra vocês. Eu fui colocando esse aqui. Depois eu vim aqui com a tesoura, com cada linha aqui no meio, cortei. E vim com a outra e coloquei em cima. Eu nem sei se isso vai dar certo, gente. Aqui é tudo matemática. Tá? Não tem o que fazer. É matemática pura. E não estou escolhendo tecido. Eu poderia escolher uma padronagem, colocar uma cor aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Como eu estou aproveitando o meu tecido, então não vou ficar subdividindo em cores. Porque levaria muito tempo pra você fazer a composição. E a gente perderia muito tempo pra fazer isso. Então eu vou colocar as cores que eu tenho aqui, que são as cores, olha, cortadas que eu tenho, ó. De 5 em 5 centímetros. Vou fazer esse mise-en-see aqui. Como é que vai ficar, meu filho? Eu não tenho a minha ideia. Mas a técnica, vocês podem colocar essa técnica em composições, em tons degradê, em tons que combinam. É só vocês olharem a cartela de cores, que vocês vão ver ali todas as cores combinando. Então você pode usar a cartela de cores, quem não sabe combinar cor, pra te auxiliar a fazer isso. É só clicar lá no Google e botar assim, cartela de cores. Vai aparecer um círculo, um quadrado com as cores, né, em tons degradês. Começando com uma cor, terminando outra. E quem são suas vizinhas. Aí você pode fazer isso aqui em tons degradê pra ficar também bonito. Ok? Então vou pregar essa aqui, ó, primeira. Deixa eu ver se eu tenho uma menor dessa. Não, não tenho. Vou pregar essa aqui primeira e depois eu mostro como faz o resto. Pronto. Vou cortar aqui, ó. Tá? Porque não tem necessidade desse pedaço. Eu querendo, gente, posso chegar aqui, ó, e cortar aqui, ó. Ó. Tá? Não teria problema nenhum, porque depois eu vou vir, ó. Vamos dizer que é que esteja cortada. Depois eu vou vir com uma outra faixa aqui, ó. Vou pregar aqui e vou fazer isso, ó. Entendeu? Então não tem problema. Vamos lá. Vamos cortar. Pra gente não ficar com muito tecido. Aqui, ó. E aqui. Vamos colocar agora outra faixa. Direito com direito. Ó, quando você inverter, ela tem que cobrir aqui, tá? Porque se você botar aqui embaixo, assim, certinho, ó. Pode ser que ela não cubra. Fique faltando um pedacinho aqui, ó. Então bota mais pra cima, ó. Direito com direito. Certinho. Quem quiser alfinetar, pode alfinetar pra poder o tecido não escorregar. Quem não tem prática, ó. Você vai costurar aqui rente ao tecido de baixo. Um pé de máquina. O que é um pé de máquina, gente? Pézinho de máquina. Aqui, ó. Daqui. Até aqui tem 0,75. Então daqui até aqui é um pé de máquina. Você vai colocar rente aqui, ó. E vai costurar aqui, ó. Ou melhor, aqui não. Aqui, ó. E vai costurar aqui, ó. Rente aqui o tecido, ó. Então isso significa um pé de máquina. Tá? Então vamos lá. Passar isso aqui. Ó. Passei aqui a costura. Agora a gente desvira, ó. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa. Dar um corte aqui, ó. Bate bem a costura aqui, tá, gente? Se vocês preferirem, pode botar no ferro. Ó. Cortando aqui. E aqui. Ó. Agora vamos colocar outra aqui. Ó. Direito com direito. Prende, se quiser. Se não quiser, tiver prática. É só passar na máquina assim. E assim a gente vai fazendo até chegar aqui, ó. Ó. Aqui. 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 Mais umzinho, ó. Direito com direito. Ó. 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 Agora, mais um pedacinho aqui. E finalizamos. Esse triângulo. Ficou faltando um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Mas não vai ter problema. Porque nós vamos passar. Bem, eu acho que não vai ter problema. Mas vamos ver agora. Eu fiz isso, ó. Aí. Pronto. Feito esse lado aqui, gente. Você escolhe fazer ou esse ou esse. Tá? Vou fazer esse lado aqui pra cá. Ó. Não tem a linha aqui debaixo? Você vai emparelhar com a linha debaixo. Ó. Direito com direito, gente. Porque aí, automaticamente, quando você faz isso aqui, você tá fazendo o acabamento daqui. Desses cortes todos que a gente tá passando aqui. Então, você vai passar um pé de máquina aqui, ó. Agora, vira pra cá, ó. Viu? Feito o acabamento desse lado. Agora, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer pra cá, ó. Corta aqui. E você vai armando pra cá. Direito com direito. Aqui, quando você fez, você fez de acordo com essa linha aqui. Agora, aqui, você faz de acordo com o tecido, ó. Ó. Direito com direito. Até chegar cá embaixo. Tá bom? Vou fazer até cá embaixo. E aí, mostra como é que a gente vai fazer os outros lados. Porque nem eu sei. Eu sei que tem que terminar isso bonito. Bem, então, fiz. Agora, ó. Corto aqui. Vamos ficar, tem que trabalhar com esse monte de pedacinho aqui. Só depois que eu vou acertar isso aqui direitinho. Só pra dar um visual aqui, ó. Pronto. Fiz esse pra cá, fiz esse pra cá. Agora, gente. Precisamos ver pra que lado agora nós vamos fazer. Eu posso colocar o inteiro aqui e vir pra cá. Ó. Conforme eu fiz aqui, ó. Coloquei um aqui e fui pra lá. Tá vendo? Bem, então, ó. Cortei aqui. O que que eu vou fazer aqui? Não tem a linha aqui de baixo? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou seguir a linha aqui de baixo. Pra fazer o acabamento, ó. Ó. A linha tá aqui. Um. E vou fazer tudo virado pro lado de cá. Ó. E vou fazer tudo virado pro lado de cá. Aí, arremato. Então, ficou um pro lado de lá, um pro lado de cá e esse todo pro lado de cá. Tá? Aí, seguindo a linha aqui, ó. A linha não tá aqui. Então, é só a gente seguir a linha aqui. Aí, depois dessa aqui, a gente faz o quê? Pega uma. Direito com direito e vai beirando. Moleza, né, gente? Uma mão com açúcar, melhor que isso não tem. Aí, turma. Coloquei todas, ó. Aleatório, gente. Agora, vou refilar atrás. Refilar não. Vou cortar esse excesso aqui. Ó. Pra colocar o forro. Tá? E o viés. Ó. Só pra tirar esse excesso mesmo aqui. Eu só vou refilar depois que tiver com o forro. Que aí eu corto tudo certinho. Agora, vamos cortar o forro. Gente, o forro pode ser brim. Pode ser qualquer coisa grossa, tá? Se quiser, gente, pode fazer aqui, ó. Um pês-ponto. Vai ficar bacana também. Acho que eu vou fazer pra ficar diferente. Vou fazer um pês-ponto aqui em cima. Um pês-ponto aqui em cima. Só que aí eu vou ter que ficar mudando de linha. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Um pês-ponto bem aqui na beladinha. Eu acho que vai ficar bacana. Vai diferenciar um pouco. Então, eu vou fazer esse pês-ponto. E depois eu boto o forro. Já cortei o forro. Fiz. Passei aqui um pontinho. Tá? Nem aparece muito. Fica um pouco diferente. Tudo bem. Essa aqui a faixa tem seis. E essa aqui a faixa tem cinco. Você pode fazer com a quantidade de faixa. Com o tamanho de faixa que vocês quiserem a largura. Cortei o forro maior. Agora, com a cola temporária, ó. Como essa é a manta R1, não tem cola do outro lado. Então, eu preciso colocar a cola. Ó. Colou aqui. Do meio para as pontas. Esticando bem, ó. Volta. Pronto. Essa cola, gente, é só para auxiliar a gente trabalhar aqui, ó. Tá? Agora, vamos refilar tudo. Bem, turma. Já acertei ele todinho, tá vendo? Agora, vocês podem escolher. Ou colocam um viés. Conforme eu fiz nesse aqui, ó. Tá? Coloquei um viés. Ou vocês colocam uma faixa. Corta uma faixa aí de... Essa aqui tem cinco centímetros. Vamos ver, ó. Você vai colocar a faixa aqui, ó. Vai passar uma costura. Depois, você vai virar a faixa ao contrário, ó. Ó. Vai fazer a dobra aqui, ó. E fechar aqui. Então, pode ser uma faixa com cinco centímetros de largura mesmo. Tá? Se você não tiver faixas desse tamanho, pode emendar uma na outra. Aqui, ó. Você vai emendando uma na outra. E pode fazer aqui, ó. A mesma coisa, ó. Você vai pegar aqui, vai colocar, ó. Direito com direito. Um pezinho de máquina. E vai virar aqui, ó. Virou pra cá. Dobra aqui. E coloca. Fez esse lado, fez aquele outro. Aí, vocês vão ter que fazer esse lado aqui, ó. Vai dobrar aqui um pedaço. Ó. Vai fixar aqui. Aqui, a mesma coisa. Vai deixar um pedacinho aqui. E vai dobrar pra dentro. Você vai fazer o acabamento aqui, ó. Já que esse aqui ficou reto. Esse aqui vai ter o acabamento, ó. Fez, dobrou. E vai ficar assim o acabamento, ó. Belezinha, né? Eu, como sou adepta aqui, ó. Até daria essa faixa aqui, ó. Pra colocar, ó. Em volta. Deixa eu ver se dá. Se der, eu até coloco. Deixa eu ver. É. Acho que dá. Vou colocar essa faixa aqui em volta. Não, eu não sei. Vou fazer surpresa pra vocês. Vou decidir. Terminei, terminei. Acabei mais um passo a passo. Aí, tu. Uma gostada dessa aula. Viu como é que vocês podem economizar? Não tem que comprar nada só usando o que vocês têm dentro de casa. Viu? Então, é isso aí. Vamos mandar um beijinho rapidinho hoje pra Terezinha aqui de Nikit. Terezinha, beijo pra você, tá? A Maria Célia de Minas Gerais e a Vânia de Cabocinho, Ceará. Oi, Ceará. Beijo, 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 beijo. Tá bom? Gente, olha só. Quem quiser a minha calculadora pra calcular o preço do trabalho que vocês fazem, é só acessar o telefone aqui e falar diretamente comigo. Tá bom? E meus moldes também. Eu vendo todos os meus moldes. Se você tiver interesse em algum, é só entrar em contato aqui embaixo com o telefone que eu, ó, ou falo ou passo um zap. Aí você decide. O meu caderno de moldes. Gostaram? Ó. Então, é só acessar embaixo e falar comigo pra vocês adquirirem essa beleza. Tô aguardando o seu telefonema, hein? E segue lá no Instagram. Eu tô esperando você. Lá eu posto primeiro que é aqui, tá? Então, vamos ao que interessa. Por que vocês estão curiosos pra saber como é que ficou o meu passo a passo? É esse? Não! É esse? É... Olha, gente. Fiz com faixas mais estreitas, né? Coloquei um viés, ó, com tecido todo emendado. Olha. Diz que não ficou um espetáculo. Esse aqui com viés comum e esse aqui com viés emendado. Tá vendo? Viés não, que é uma tira que a gente coloca, né? Bem um viés. Outro tipo de acabamento. Faixas mais estreitas. Passei uma costura, ó, pra dar um tchau diferente. Olha só. Como fica diferente, gente, a composição com ele mais largo e com ele mais estreito, tá vendo? Com ele mais estreito, você trabalha mais. Com ele mais largo, você trabalha menos. O design é diferente, ó. Ó. Tá? Um pouco diferente. E você faz um tapete lindo pra sua casa, pra você vender. Gostaram? Gostaram do Passa Passa? Então, esse Passa Passa tá aqui e o outro, o outro tapete tá no vídeo anterior. É só você escolher qual que vocês querem fazer. Não se preocupe. Vamos retomar essas aulas de emendar tecido e a gente fazer novas composições que a gente tem que comprar tecido. Final do ano é época de economizar pra Papai Noel trazer presente, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó, no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.